Finalmente a nossa obra de arte tá pronta, eu nem tô acreditando, JP, olha isso! Sim, meu, olha o tamanho desse trampolim que a gente acabou de construir, deu trabalho, mas ficou legal, né? É, valeu a pena, mas tem um pequeno problema aí, hein? Qual que é o problema? Eu não tô vendo nenhum problema aqui. Ah, não é no trampolim, o problema é comigo. Por quê? É porque eu acho que esse trampolim ficou muito alto e eu tenho um pouco de medo de altura. Ah, que isso? Para de... Não, 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 sério, a gente construiu tudo isso à toa, então não, você vai pular sim, vem aqui, vem aqui, a gente vai pular junto, então aqui no mais baixo, depois a gente vai no último andar ali, vem aqui. Não, calma, eu vou ficar aqui e eu quero ver se vai dar tudo certo com você. Tá bom, hein, ó, eu vou pular no 3, hein, ó, fica vendo. É 1, é 2, é 3 e... Ai, meu Deus, ai, calma, ai, trope... Nossa, eu tropecei. Nossa, eu falei, eu falei, por isso que eu tenho medo. É que eu tropecei sem querer, calma, eu vou tentar de novo, agora vai, é só mirar, eu não acredito que eu errei isso, vai. 1, 2, 3 e... Meu, agora sim, agora você viu, não é tão difícil, é só pular na água, é legal. Vai lá. Ai, tá bom, eu acho que nesse menor aqui eu consigo, mas aquele lá em cima, ah, sem chances. Não, 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 calma, ó, vai no pequenininho primeiro, aí depois a gente tenta no último, você vai conseguir sim, vai. Calma aí, calma aí, calma aí, não, não, calma, fica longe de mim. Não, não, pode ir, vai, pula, é só pular, não tem erro nenhum. Ah, não, não, não. Pula logo. Mas, e se eu cair, se eu errar igual você errou? Não, você não vai errar, sério, confia em mim, ó, é só você pular certinho assim, vai. Ah, então me dá espaço que eu vou correr, eu vou correr, tá bom? Tá bom, vai, corre e pula. 1, 2, 3... Ai, não, 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 ai, que medo. Ai, pula logo, meu Deus do céu. Ai, ah, não, ó. Meu Deus. Que demora pra você pular, vem aqui, agora pula certo. Robin, você tá bem? Tudo bom? Eu tô bem, eu acho, né? Tive que sair daqui, é. Que que é isso? Leila, como você tá? Ah, eu tô bem. O que vocês estão fazendo? A gente construiu... A gente fez um... Fala aí, Robin, fala aí, ele que deu a ideia. A gente fez um trampolim gigante, mas tem um problema, esse trampolim aqui eu achei muito alto. O que que você achou? Ah, tá baixo, quer ver? Eu vou subir nele e vou promessar pra vocês, tá baixo, na minha opinião, ele tá muito baixo. Eu vou pular lá de cima. Viu, Robin, até ela é mais corajosa que você. Calma. Ah, mas é muito alto, eu vou tentar, se ela for, eu também vou. Vem aqui, vem aqui. É, é bem alto mesmo. Tá, eu tô chegando, gente, calma aí que eu vou pular também, mas vocês pular na frente. Ah, eu quero ser o último dessa vez, vai, vai, a May vai na frente. Não, o Robin tá aqui na frente, vai. Ah, não, não, eu sou o Robin, vai, Robin. Não vai! Coitado, eu tô indo embora. Que da hora. Não tô gostando dessa brincadeira, vocês tão me empurrando. Pera, espera. Olha o que eu descobri. Tá vendo esse mapa da minha mão? Sim. Então, tem um X vermelho marcado nele, e eu tô seguindo, eu acho que é um tesouro. Vocês querem vir comigo? Sim, sim, sim. Claro que sim, a gente quer mesmo. Ah, então vem, vamos. Eu acho que é por aqui, o X tá pra lá. Vem, me segue. Mas não fala o que tem nesse X, só fala que é um tesouro misterioso. Sim, não fala, né? Mas se tem um mapa e um X, eu presumo que seja um tesouro. Meu Deus. Então a gente tem que descobrir o que é isso. Nossa, é igual aqueles piratas. Ah, é por aqui? Não, não. É, é por aqui. Ai, meu Deus. E agora? Tá, deixa eu ver. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Cuidado pra ninguém cair. Principalmente você, Robin. Principalmente, Robin. Pois é. Opa, tem um aqui. Tem que descer por aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá muito alto esse lugar. Eu já falei que eu tenho medo de altura. É, você disse. É, melhor você tomar cuidado. Por aqui, deixa eu ver o mapa. Chegamos? Você tem certeza que você tá seguindo o caminho mesmo? Aham, tem quase certeza. Eu não sou perita em ver mapas, mas eu acho que a gente tá mandando ir pelo caminho certo. Vamos, pera. É por aqui. Diz, parece que tem uma vila perto do tesouro. Ah, então é fácil. É só a gente ver se tem uma vila aqui perto e correr até lá. Eu tô vendo uma coisa ali na frente. Sim, parece uma... O que é aquilo? Eu não sei. Acho que é uma vila. É, é uma vila. É uma vila também. É uma vila? Isso, 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 isso. Que da hora. Opa. Tá, agora... É por aqui, né? É reto. É da vila, mas agora a gente precisa saber onde que é na vila. Tá. Será que... Deixa eu dar seguida aqui. É em algum lugar subterrâneo? Porque deve ser algum tesouro, né? Pra estar em um mapa. Sim, mas temos que presumir. Que talvez esteja no alto. E depois a gente sai cabão. Vamos rodar a vila e ver se a gente encontra alguma coisa. Tá bom, vamos procurar aqui então. Vamos dar uma volta na vila inteira até encontrar um tesouro. Que legal. Sim. Aham. Deixa eu ver. Calma, 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 calma. O que, Robin? Você viu alguma coisa? Olha ali na frente. Tem alguma coisa ali. O que é isso? Verdade. Eu acho... O X está marcado exatamente aqui. Baú com diamantes infinitos? Será que é isso? É isso mesmo. Meu Deus do céu. Calma. Mas e se isso aqui for uma trollagem, uma bomba? Sei lá, eu... Eu tive uma ideia. Não sei. A gente pode... Ai... Eu não sei se vai ser uma boa ideia. Caraca. Eita. Carinha doido. Para a gente ter certeza se esses diamantes são infinitos, a gente pode pegar um pouco e voltar depois para ver se tem mais diamante. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Quem que vai ser o corajoso de abrir primeiro? Vamos tirar a Joaquim. Pô, não, já sei. Vamos fazer uma votação. Então, vota aí em quem você quer que depois eu volto. Volto. Eu voto no Robin. Eu também voto no Robin. Vai, Robin. Só vê. Rapaz, deixa eu explodir, gente. Aí a gente sai correndo. Mas se tiver diamante, você já avisa a gente porque a gente pega tudo, hein. Tá, tá, tá bom. Calma. Deixa eu ver. Vocês não vão acreditar. O quê? O quê? Tem muito diamante aqui. Dá para ficar rico. Deixa eu ver. Sério? Meu Deus do céu. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Calma, calma. A gente está rico, pessoal. Nossa. Onde você encontrou esse mapa misterioso? Ah, eu estava andando, aí eu encontrei no chão. Nossa. Mas será que realmente é um baú com diamante infinito, pessoal? Ah, não sei. Parece que você está dizendo. Calma. Eu tinha pegado alguns diamantes e parece que recuperou. Calma, eu vou pegar de novo. Vamos fazer esse teste. Eu vou pegar um monte de diamante aqui. E, calma aí, deixa eu pegar um pouco de comida também, aproveitando que a gente está aqui na vila, né. Vamos ficar com comida infinita também. É verdade. Eu também vou pegar um pouco de comida. Será que tem cenoura? Ai. Tem aqui, ó. Tem aqui, tem alguma cenourinha, pessoal. Peguei duas. Que raiva. Eu tenho. Peguei duas também. Eu quero cenoura, porque falam que cenoura faz bem para a vista, né. Você nunca vai ver um coelho de óculos por aí. Um coelho de óculos. E isso porque ele come cenoura. Então, cenoura, com certeza, deve fazer bem para a vista. Concordo. Eu acho que é verdade. Faz sentido. Calma, deixa eu voltar ali no baú. Deixa eu ver se realmente voltou a recarregar ali os diamantes. Deixa eu ver. Eu estou curioso. Ai, meu Deus. Será? Será é agora, pessoal. Eu vou abrir. Se recarregou, meu. Isso aqui a gente tem que guardar para sempre, mano. A gente vai ter minério para a vida inteira. Deixa eu ver. Sim, fica muito rico. Vocês não vão acreditar. Olha, olha, olha. Nossa, meu Deus do céu. Eu não estou acreditando. Meu Deus. Eu também não estou acreditando nisso aqui. Não acredito. Quanto diamante. Sério? Nossa, eu vou pegar aqui mais para mim. Eu vou construir aqui algumas coisas. Calma, eu vou pegar madeira e vou fazer um bloco de diamante, mano. Um trono. A gente pode fazer vários blocos de diamante. Verdade, uma casa de diamante. Que demais, mano. Deixa eu pegar aqui, então, e vou fazer uma crafting table. Ó, vocês podem usar minha crafting table se vocês quiserem. Tá, eu também vou fazer... Eu vou fazer primeiro uma armadura. É, sim. Já fiz o peitoral. E agora a botinha. Nossa, eu vou ficar com a armadura de Dima tão rápido. Eu também já fiz meu peitoral aqui, meu. Que demais. Acho que agora está tudo certo. Eu estou com a armadura completa de diamante. Eu também. Já não fiz as minhas armaduras ainda. Calma aí, eu vou fazer. Ai, que... Nossa, eu sou o maior lerdo. Deixa eu fazer aqui. E... Calma aí, será que o baú já recarregou de novo? Não sei. Olha lá para você ver. Será que... Deixa eu ver, deixa eu ver. Se recarregou, mano. Mano, vocês não vão acreditar, mano. Isso aqui... Isso aqui é demais, velho. Sério? É invadito mesmo? Nossa. Meu Deus. É muito. Mano, a gente está rico. Sério, eu vou fazer... Eu vou colocar... Eu vou fazer uma piscina de diamante aqui. Calma aí. Ah, eu também quero fazer uma piscina de diamante. Vamos lá, vamos lá. Vamos notar isso aqui de diamante. Ajuda eu a colocar muito diamante aqui nessa água. Vamos fazer uma piscina só de diamantes aqui, mano. Que da hora. Meu Deus, eu vou ajudar. Tá bom, tá bom. Eu estou fazendo aqui também uma piscina de diamantes. Nossa, olha isso aqui que da hora, mano. Isso é demais. Peguei diamante. Meu Deus. Deixa eu pegar isso. Ah, isso. Você está acabando com a piscina. Eu consegui roubar o diamante de vocês. Não! Ah, não, 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 não. Calma, gente. Calma, a gente tem diamante infinito. Não tem por que roubar. Olha só. É verdade. Já recarregou de novo. Caraca, não dá pra acreditar. Foi a melhor coisa de todos os tempos achar esse baú. Mano, sim. Viu? Graças a mim. Sim, mano. Esse mapa que você encontrou deve ser uma das coisas mais raras aqui do Minecraft. Eu acho melhor a gente até voltar pra casa e guardar tudo isso aqui que a gente conseguiu, né? Sim. E vai deixar o baú aí? Será que alguém vai querer pegar? Ah, não. Eu vou levar pra casa. É, acho melhor a gente levar tudo. Nossa! Calma, não cabe tanto diamante. Aí, boa, boa. Só acho que cabe... Meu Deus. Meu Deus. Ah, mas... Mas será que o baú vai continuar? Tipo, dando o diamante infinito? Eu não sei. Eu até perdi o baú. Ah, eu acho que tá com... Não tá comigo. Nem comigo. Não, gente. A gente vai ficar pobre de novo. Calma, a gente perdeu o baú. Sério? Ah, meu Deus. Mas a gente tem muito, mas muito diamante. Acho que pobre a gente não fica, né? É verdade. A gente já tem muito diamante. Então, vamos voltar pra casa? Vamos. Vamos, vamos, porque eu já tô cansado. E agora eu tô cansado e rico. Cheio do diamante. Isso mesmo, mano. A gente pode ficar jogando diamante pra cima. Que demais. Tchau, 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 tchau.